A taxa de desemprego no Brasil caiu para 12,1% no trimestre encerrado em outubro, mas a falta de trabalho ainda atinge 12,9 milhões de brasileiros, segundo informou nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Trata-se da menor taxa de desemprego desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2020, mas ainda maior que o patamar de antes, do início da pandemia de coronavírus. Apesar da queda do desemprego, o rendimento médio da população ocupada encolheu pelo quinto trimestre consecutivo, para uma mínima histórica. Obrigado. Obrigado. Obrigado.